Por ele ser, ele morar aqui próximo, né, de um terreno, tomar de conta de uns terrenos, de umas casas aí, ele é vigilante, muita gente conhece, ele trabalha com muita gente, e que ele cria umas criações aí, um porco, galinha, e tinha sido vítima aí de muito roubo aí, por parte de elementos aí. O Bandilha estava roubando os animais? Roubando os animais dele. Então, ele, diante disso, ele ameaçava, corria atrás dos caras aí. Aí, deduz que tenha sido isso, que os elementos, né, vieram aí e combinaram com a vida dele.